Música Mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Quem quer viver nova emoção Um calendoscópio é meu coração Luz da lua que este amor Mesmo que a lua ilumine o caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará Com o teu brilho em seu olhar Então o amor renascerá